Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E está começando mais um vídeo aqui no canal. Então meus amores, nós viemos aqui mostrar a nossa conquista, né amor? Sim. Que nós conseguimos hoje. A gente acabou de chegar lá da loja. Sim. E nós vamos mostrar pra vocês aqui a nossa conquista. Meu primeiro forno elétrico, né amor? Nós estamos muito felizes que Deus ajudou nós a comprar, né? Agora temos o nosso forno. Agora a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Então meus amores, agora nós vamos mostrar pra vocês o nosso forno elétrico novo. Nós já abrimos aqui já, por causa que nós conferirmos aqui, né? Assim por cima. Mas aí a gente vai ver agora sim, né? Nós vamos tirar agora daqui de dentro. A gente não tínhamos daqui de dentro ainda. Ai gente, eu tô muito feliz. Muito mesmo. Vamos tirar aqui, né? Do saco. E é todo preto. Olha gente, olha. Bem grandona. Quanto litro é? É 44 litros. Bem grande, né? Olha, olha como que é. É bem grandão, olha. Olha o forno. É bem grande, olha. Tá vendo? Bem grandão. Esses detalhes aqui, ó. Esses detalhes aqui. Ó, tem esse desenho aqui também. E ele é da marca Dacom. Vidro duplo. Ó, bem bonito, ó. Ele é preto, né? Aqui é meio cinza. Aqui também. Abre ali, amor, pra mostrar pra eles. Olha como que é. Bem grande, ó. Bota a mão ali, amor, assim. Olha como que é, ó, galera. Ó, bem grande, ó. E daí tem... Vou tirar aqui, né? Pra mostrar pra vocês. Aqui tem essa gradezinha, né? Olha. Ó, bem grandezinha também, ó. E tem três opções, né? Se quiser tirar aqui, olha. A gradezinha. E botar aqui no alto. Olha só. Esse aqui é o alto. Vou botar no baixo agora. No... No meio. Ó. Praticamente, né? Eu vou deixar no baixo. Quando eu for usar, ó. Vou deixar assim. E ali tem uma luzinha, ó. Acho que acende, né? E aqui já tem o... O coisa que... Que esquenta, né? Já tem coisa que esquenta. E aqui também, aqui embaixo tem, olha. Olha só. Também tem, tá vendo? E esse aqui é o nosso forno. E eu já... A gente já tava já de olho nele também. Saí por R$ 499,99. Na promoção. Então, esse aqui é o nosso forno. Agora nós vamos testar, né, amor? Sim. Vamos tentar botar aqui, olha. Né? No lugarzinho dele ali. Vamos ver se vai caber, né? Ó, meus amores. Já coloquemos aqui no lugarzinho dela, né? Olha. E liguei uma aqui só pra... Pra mostrar pra vocês. Olha como que é, ó. Tem aquela luzinha ali, tá vendo? Ó. Lindo, né? O forninho, né? Amei, adorei. Vou abrir aqui pra vocês verem rapidinho. Olha. A luzinha. Ó. Clareia bem, gente. Aqui é o tempo, né? Que a gente bota, né? O tempo que a gente quiser pra assar. E a temperatura, olha daí. Né? Muda. E aqui... E aqui é dourador, né? Se eu quiser ligar, ó. Dourador. Eu aperto assim. E se eu não quiser, eu venho aqui e deixo assim, ó. Tá vendo? Bom, então esse aqui é o nosso forninho. A nossa primeira conquista. Ele é tempo Ele vai mudar a tua história Para ele não tem fim, não tem hora Ele é o tempo Se tua causa já está perdida Ele é o teu melhor advogado amigo Ele mudar Se você... Então, meus amores O forninho Foi a nossa conquista ali Olha que coisa linda Eu tô muito feliz Tá feliz, amor? Sim, com certeza, né, amor? Eu tô muito feliz Filmo Um forno agora, né? Bom, eu tô muito feliz, galera, né? Muito feliz mesmo, né? Graças a Deus que nós conseguimos o forno, né? Que nós queríamos já faz tempo, né, amor? É Agora vai dar pra eu gravar minhas receitas aqui pra vocês, né? Bastante receita pra trazer aqui pro canal Tá bom? E espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá? Deixe seu like aqui E se você é novo aqui no canal E ainda não é inscrito Corra pra se inscrever Pra não perder nenhum vídeo aqui no canal Um beijo pra vocês Tchau, pessoal E até o próximo vídeo Um beijo